What's up guys, JC here! Sabe quando você tá enferrujado em alguma coisa e você precisa dar uma atualizada nessa coisa? Bom, existe um phrasal verb específico pra dizer exatamente isso. O phrasal verb to brush up. To brush up. Por exemplo, digamos que o seu inglês tá um pouco enferrujado e você precisa dar uma atualizada, uma aprimorada nele. O que você vai dizer é o seguinte. I need to brush up on my English. I hope you brush up on your Spanish. You should brush up on your Spanish. You brush up on your Spanish, boys. I'll see you in España. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de deixar o seu curtir, de marcar os seus amigos aqui embaixo e também deixe um comentário aqui embaixo nos comentários contendo esse phrasal verb. To brush up. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Peace! E aí